No extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei... O que é que faz energia? Vem com a cor do povo! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! A pressa vai ser boa, já depende de você! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Oh! 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 Sem caralho! Sem caralho! Sem caralho! Sem caralho! Oh! 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 Vamos! Bicha de funk eu te ensino! Sem mim do cachorro, sem do meu homem, sem menino! O bichinho é de funk agora se apanha! Paca no ontário, mato mais do que ladaia! Paca no ontário! Sem caralho! Se contando, sem caralho! 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 Por isso, meu nome Criar como continua da canção! Comunidade eu não cia bom nessa economização! Não, mas agora é o que o preste Você não é verdadeiro meme maluqueiro Pois não, aqui é Zona Leste 3, 2, 1, estima Aqui é Zona Leste Aqui é Zona Leste, é brincadeira Irmão, eu já conheço, sou filho da trincheira Tô aqui agora, e você vai pra cabeceira Achou que tava lá na rua, agora abençoeira Não sei, por isso, que você tá fudido Mas com você é a mesma coisa que tá perdido Batei em mim, agora você me esquece Tô sangue trinta, eu comi de batido Eu tô um PP da revista, então agora esquece Achou que ia me ganhar, mas você não a quer Você é bom por isso, que você latigou o pitbull Mas você tomou no culo, que não é o Valência E o DJ até vai dropando Cê já sabe qual que é a parada O ataque dele foi a pura decorada Próxima vez, agora mano, outro funk Melhor que ele eu sou E isso eu garanto 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 Vamos que vá no certo, o barulho é pra eu sair com o meu bem Para o meu que gostou das imas de Black Panther Para o meu que gostou das imas de Lil V Certo, jurados em 3, 2 e... Black Panther 1x0, eu tô te mentindo do que foi FOOOOOOOM Tô bom pra você com a seu nó lá em cima Sem maldade Vem geral, gente Vem geral, gente Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem milca, vem milca Compra a cidade milca Vem geral, que é a milca Onde é esse cara do setor? 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 Onde é esse cara do setor?